O Pedro continua ao vivo junto comigo com um caso que vem do centro de Londrina. Mas que chá é esse? Mas como assim, Buganza? Um chá que tira a vida de uma jovem no centro da cidade de Londrina. A informação é, socorro é chamado no local porque uma jovem, ela teria tomado um chá no centro de Londrina, supostamente seria um chá alucinógeno. Ela toma esse chá nesse prédio aí, ó, um apartamento nesse prédio aí. Ela toma esse chá e vai pra cama deitar. Só que não acorda mais. Veja o detalhe, ela não acorda mais. O Pedro Marconi tá junto comigo pra atualizar e trazer mais informações desse histórico. Pedro, uma moça jovem, 23 anos, é só isso? Exatamente, Buganza, e perdeu a vida de uma forma que ainda também é misteriosa para a polícia civil, que agora faz a investigação sobre esse caso. Então, essa jovem, ela estava no apartamento em que vivia com a companheira, ali na rua Goiás, no centro de Londrina. A companheira estava trabalhando. Essa jovem, segundo o relato do amigo que estava no apartamento, teria consumido um chá alucinógeno junto com ele. Ele dormiu e ela foi para o quarto e fechou a porta. No momento que chega a companheira dela, ela vê que o rapaz está dormindo, acorda e depois vai no quarto e já encontra ali a companheira sem vida. O Samu vê que ali a morte não tem indícios de ser natural e aciona a polícia militar e também a criminalística. Hoje nós procuramos tanto a chefia do Instituto Médico Legal de Londrina, para onde foi encaminhado o corpo, e também a chefia do Instituto de Criminalística da cidade, já que as canecas que foram usadas pela jovem que morreu e o outro rapaz que estava no apartamento foram recolhidas. E segundo nos foi dito, foram recolhidos materiais, então, tanto do corpo da jovem quanto das canecas, e esses materiais foram enviados para Curitiba para definir o que tinha, então, nesses objetos, também a causa da morte da jovem, se realmente foi pelo chá alucinógeno. Só que ainda não existe um prazo para o resultado desses exames que reforçam serão enviados os materiais para Curitiba. Então vai um tempo aí até nós termos um desfecho de toda essa história. É, você vê, né, misterioso o caso, não é, Pedro? Ainda não é tão simples assim, como o Pedro disse, vai ser encaminhado a Curitiba para saber realmente o que tinha nesse chá. Existe uma suspeita já, viu, gente? A gente não pode falar porque é necessária a confirmação, não é, Pedro? Através de provas a gente não pode trazer uma informação. Existe já uma suspeita, mas essa jovem, então, consome esse chá, vai deitar e não levanta mais. A polícia já encaminhou para a perícia, a gente vai seguir acompanhando mais detalhes, eu trago para vocês aqui no nosso Cidade Alerta.